Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês não perderem vídeo novo e dê o like que o like de vocês ajudou bastante quando a desenvolver mais e mais, vamos nessa! Filhote, fique à vontade, pode farmar essas plantas aí aonde você quiser, mas calma, não pode ir para aquela direção lá em cima e não pode se afastar muito por aqui, mas pode ficar tranquilo que por aqui tem muitas zebras para poder te ajudar em qualquer coisa, em qualquer dificuldade que você tiver, ok? Se você ver algum perigo, corra para junto de alguma zebra que poderá te proteger, ok? Não se afaste muito, é só isso que eu te digo, agora pode ir, eu dou minha bênção de pai para você fazer o que quiser, só não pode se afastar, se se afastar não te deixarei mais andar por aí sozinho, agora pode ir. Nossa, valeu pai, muito obrigado mesmo, eu vou ficar por aqui mesmo, por esse campo só, eu vou farmar algumas plantas pois estou muito fomento e também preciso aprender a viver sozinho também, não é? Porque um dia eu vou ter que sair do colo de vocês e vou ter que seguir meu mundo sozinho e formar minha própria família, agora pode ficar tranquilo e deixa que eu me cuido. Valeu pai! É isso aí, agora eu vou farmar algumas plantas com certeza, olha tem muitas plantas por ali, eu acho que eu vou correr, eu não consigo nem correr direito ainda, olha para isso! Eu tenho que aprender, quase caía, eu caí bastante mas agora pelo menos eu já sei correr, eu não preciso, eu não estou mais caindo, mas ainda estou correndo muito lento pois minhas pernas estão muito fracas, olha para isso! Estou correndo muito lento e não é assim que eu corro não, eu tenho muito mais velocidade mas estou aprendendo ainda a correr e com certeza eu vou me alimentar logo aqui para poder aprender a correr muito mais rápido Porque se chegar algum predador aqui, eu tenho que ter muita velocidade para poder escapar deles e também aprender um pouco a lutar, aprender a dar coisa porque isso pode me proteger a qualquer momento Olha outra zebra por aqui, olá! Nossa, são os amigos da gente aqui que estão por aqui, nós temos que ter muito cuidado, olha tem uma zebra ali farmando as plantinhas ali, nós temos que ter muito cuidado pois nós somos uma simples zebra lendária E por isso, a gente somos muito vulneráveis aos predadores que existem aqui nesse mundo, esse mundo aqui é repleto de dinossauros, repleto de predadores, além dos dinossauros tem muitos híbridos E os híbridos que são muito mais perigosos que eles, tem dinossauros zilas por aí que são altamente modificados, eles conseguem derrotar qualquer um tipo de dinossauro existente neste mundo Com certeza, esse mundo virou de ponta, de cabeça para baixo, pois está muito misturado, está todo mundo junto e misturado, tem híbridos e animais juntos aqui Tem felinos, animais junto com dinossauros e tudo mais Aqui nesse mundo, não são só dinossauros mais, tem zebras, tem leões, tem tigres, tem hienas, tem muitas coisas legais nesse mundo, mas claro, tem o que legais, mas eu quero que eles ficam bem longe de mim, da gente Pois eles são predadores e não se encaixam muito bem em nosso perfil Olha, tem serpentes logo ali na frente, tem louva-a-deus, posso ter que aprender logo a correr, pois estou correndo muito lento ainda e para correr de um predador desse é muito difícil Mas claro, uma simples serpente, eu não tenho medo Os cavalos é que tem medo de serpentes, mas eu mesmo não tenho medo delas e elas não vão conseguir me deter Olha, até que estou aprendendo a correr mais rápido, agora sim, estou mais rápido, minhas pernas estão mais calibradas para poder fugir dos predadores Olha, e vejo que tem zebras por aqui, nossa, essa plantinha aqui, essas árvores, tem muitas frutinhas, olha para isso Tenho comendo muitas frutinhas aqui, nossa, estou muito alegre, tem muitas frutinhas muito deliciosas por aqui Agora eu vou formar um pouco dessas vegetações aqui, para poder encher mais a barriga Nossa, o que eu preciso agora é de um pouco d'água, e agora? Onde é que eu vou encontrar a água? Ah, meu pai falou que logo naquela direção ali, lá em cima, tem um poço bem pequeno de água Eu vou chegar lá para tomar um pouco, preciso muito me hidratar também para poder ter mais energias Pois não é só alimentos que dão energia para a gente, pois a água é muito mais eficaz do que alimento Sem água, não levamos nem 5 dias com sede e a gente pode até morrer Olha, tem um zebras ali, com certeza ele vai beber um pouco d'água também Eu vou lá, lá em cima, nossa, vai demorar um pouco ainda para eu chegar lá em cima, pois eu não estou ainda tão rápido quanto pareço Olha, a poça d'água fica logo ali, mas eu tenho que tomar muito cuidado Tenho que tomar muito cuidado para não poder estar chamando predadores para a minha direção E eu já vi aloçaros logo ali naquela direção ali na frente, com certeza eles dominam esse território Onde tem lago, com certeza tem predadores, porque eles sabem que vem herbívoros tomar água E aí é a hora certa de eles darem o bote Ouça lá, uma alçada logo ali na frente Agora eu vou tomar um pouco d'água logo e cair fora daqui Isso, vou logo Ora, ora, se não é um filhote de zebra aqui tomando da minha água O que você está fazendo aqui, seu filhote? Não, eu posso explicar Eu posso explicar, alçada, eu posso explicar Por favor, eu vou tomar só um pouco d'água Só um pouco d'água Não foi nem um balde de água que eu tomei Por favor, eu sou muito pequeno Você não queria, não ia me caçar, não é verdade? Você não iria, sou apenas um filhote Eu não causo nenhum perigo a você E só gastei um balde de água Minha barriga não cabe muita água Por isso, eu vim beber um pouco E achei que você não se incomodaria Você não sabe nada mesmo sobre este mundo Nós não temos piedade nem compaixão com ninguém A não ser com os nossos filhotes e famílias Mas você pisou no teitor errado Seus pais não te cuidaram e não te ensinaram direito A lição, então eu te ensinarei Mas que pena que você não vai aprender Pois você só vai embarcar para uma vida melhor Eu acho que não, Alossauro Você não é burro o bastante para poder caçar esse filhote, não é verdade? Porque eu estou mais cedo O quê? Um tiralossauro rex junto com o filhote de zebra? Que mundo louco Esse mundo está ficando de cabeça para baixo mesmo Pois não tem, não tenho dúvida Um tiralossauro nunca cuidaria de um filhote de outro animal Ainda mais sendo um herbívoro e da espécie zebra Vocês estão ficando muito loucos Tiranossauro Por que você está fazendo isso? Está ficando contra os ânimos dos dinossauros? Eu não estou ficando contra ninguém Só estou protegendo esse filhote Se você caçar esse filhote, você não vai assassinar sua fome Então pra que caçar? Eu vou te caçar agora mesmo para você aprender a lição Você nunca mais vai caçar outro filhote em sua vida Ah é? Não é só porque você é um tiralossauro E um pouco mais forte que eu Que eu vou correr de você Prepare-se Eu vou te atacar agora mesmo Demorou Nossa, nossa, você precisa ir da frente Nossa, quase o alonçauro me pegava Se o alonçauro ganhar do tiralossauro rex Eu estarei frito Nossa, mas ele vai conseguir Vai lá, tiralossauro Eu estou torcendo por você Você é muito Moça Você conseguiu Você é muito forte Você conseguiu eliminá-lo Com apenas Alguns golpes Você é muito forte Muito obrigado por me proteger Não há de que Ele me feriu um pouco Mas apenas um pouco Agora pode voltar para onde você estava Vou que ir lá E pode ir tranquilo que não tem pegador nenhum para aquela direção Só para essa tem mais alonçauro logo ali na frente Agora vai Seus pais devem estar muito preocupados com você Só espero que isso não se repita Você nunca mais pode fazer isso sozinho Vim beber água logo nesse território Onde os predadores esperam mais as suas presas São nos territórios onde tem muita água E geladinha E essa água é muito saborosa Agora eu vou aproveitar Eu nem iria caçar Eu só ia beber água E vi esse alonçauro de Chibia Sando E já que eu caçei ele Vou me alimentar com essa carcaça Se você fosse um carnívoro Te convidaria para esse almoço Agora vai Nossa, muito obrigado Tiranossaro Muito obrigado mesmo Você me salvou Nossa, nunca mais vou fazer isso E meu pai disse para mim não me afastar Ele foi Ele teve muita certeza Com certeza nunca mais eu farei isso Mas eu não vou contar para ele Senão ele vai me pôr de castigo Pai Estou de volta Ah, ainda bem Eu já bebi água Já me limitei bastante Aonde você estava? Posso saber? Ah, eu estava dando uma volta aí Com alguns colegas Com alguns amigos Só estava estudando mais Esse ambiente Só estava ali atrás Se farmando Não aconteceu nada Pode confiar em mim Pode confiar em mim Ah, tá bom Se você disse que não aconteceu nada E também não estou ouvindo Nenhum arranhão em você Com certeza você deve estar falando a verdade Não some não, hein A lua noite logo logo está caindo E você não pode sumir Pois a gente vai ter que se intocar Pois a noite Vem muitos predadores para esse local Para poder caçar os herbívoros Que estão dando bobeira por aqui E vamos ter que se intocar mais cedo hoje Pois vem um temporal aí E vai ser muito forte E temporal de noite Não é nada bom Ah, tá bom Pode ficar tranquilo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau